Muitos parentes da universitária Natália Cristina de Almeida Paiva, que tinha 27 anos, compareceram ao julgamento. Já se passaram cinco anos que ela foi estuprada e assassinada. Dói muito, machuca demais. Sem contar que fica a marca, né? Não só pra gente. Ele acabou só com a vida da Natália. Ele acabou com a vida da minha família inteira. O acusado Marcos Antunes Trigueiro, conhecido como o maníaco de contagem, chegou calado ao tribunal do júri. Marcos, você confessa ter estuprado e matado cinco mulheres? Estuprou e matou as cinco? 3, 2, 1. Além de Natália, o maníaco de contagem é acusado de estuprar e matar outras quatro mulheres. Todas com o mesmo perfil. Morena clara e cabelos longos pretos. Pela morte de três delas, ele já foi condenado e acumula uma pena de 98 anos. Em fevereiro deste ano, o réu também foi condenado, mas pelo crime de latrocínio e roubo qualificado em contagem. Esse é o quinto julgamento que ele enfrenta em quatro anos. A defesa está certa de que o cliente receberá uma pena alta, mas trabalha com a expectativa de provar que o réu não é uma pessoa normal. Ele tem uma condição psíquica reduzida aí no caso, né? Lado em laudo. Tem, tem um laudo, tudo provando, né? Então a gente vai tentar essa redução, né? Mas o jurado tem que votar esse quesito, né? Perfil do criminoso, como todos já comentaram, ao ver do Ministério Público, se trata de um serial killer. Ao ser interrogado pelo juiz, o réu negou o estupro e o assassinato de Natália Cristina de Almeida Paiva e disse que foi obrigado a mentir na delegacia durante o depoimento. O conselho de sentença é formado por sete jurados. Seis são mulheres.